Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Seguindo essa diretriz prevista na Constituição Federal, o Ministério da Justiça deflagrou a campanha nacional do desarmamento 2011. Com o lema Tire uma arma do futuro do Brasil, o objetivo é recolher o maior número possível de armas de fogo, assim naturalmente contribuindo para a redução da violência no país. Para falar sobre esse assunto, o SBT News vai entrevistar o delegado da Polícia Federal em Santa Catarina, Dr. Hildo Rosa. Doutor, obrigado por sua presença aqui. Qual é a novidade na edição do desarmamento da sociedade para este ano? Uma vez que a campanha, na verdade, ela nunca parou. O que está acontecendo, e como o senhor me disse ainda há pouco, foi um upgrade na campanha. Bem, o que se buscou desde o primeiro momento desta última etapa da campanha do desarmamento foi sensibilizarmos as populações e principalmente as diferentes entidades não governamentais para que elas se engajassem no processo. Então, a nossa leitura era de que, a partir desse momento, haveria um credenciamento, como realmente foi proposto que se fizesse, no âmbito do Ministério da Justiça, e aí nós faríamos, nós, da Polícia Federal, faríamos um contato com essas entidades para vermos como seriam recepcionadas essas armas. Porque, em último análise, nós também não podemos colocar a população em risco. Então, não é o fato de habilitarmos, pura e simplesmente, uma comunidade para receber armas de fogo, às vezes, inclusive, cercada de problemas de segurança pública, enfim. Então, nós buscamos, a partir desse entendimento, na Assembleia Legislativa, aqui em Santa Catarina, onde tivemos a participação dos diferentes segmentos que estavam dispostos a empreenderem a campanha, ali nós nos colocamos à disposição, no sentido de darmos uma mobilidade a essa estrutura da Polícia Federal, de tal sorte que, nos diferentes bairros das cidades de Santa Catarina, nós poderíamos escolher datas já pré-definidas para que as armas fossem ali recepcionadas. O problema é que nós tivemos um ápice, tivemos um momento em que isso foi discutido com muito mais ânimo, com muito mais disposição. Em função de que, delegado? Eu te diria que o incidente do Realengo, aquela repercussão intensa, com aquela massacre, estava a demandar por parte das autoridades governamentais uma ação concreta, objetiva. E o armamento veio como essa proposta, objetiva de uma campanha mais agressiva, mais clara, mais de protagonismo da sociedade civil. Mas eu diria que, infelizmente, no que diz respeito à Santa Catarina, isso até o momento não aconteceu. Nós temos informações de que no Rio de Janeiro foram feitas algumas iniciativas, enfim, mas que também não teve a repercussão esperada. E, realmente, até o momento, eu te diria que essa arrecadação é considerada por nós pífia, pequena. Os resultados são insuficientes, praticamente. São insuficientes, no Estado todo. Até porque nós temos um acervo, quando nós assumimos o Sinarme, já pelos ídios de 2003, de mais de 500 mil armas em Santa Catarina, né? É o acervo histórico, né? E, a partir dali, nós não chegamos a arrecadar nem 5% desse armamento. Delegado, doutor Hildo Rosa, obrigado por sua presença, obrigado pela entrevista e os esclarecimentos. E nós lhe desejamos boa sorte na arrecadação dessas armas, tomara que a sociedade definitivamente resolva desarmar-se mesmo. Muito obrigado. Nós sempre estamos contando com isso. Nós queremos a sociedade junto aos órgãos governamentais, porque nós temos que estar afinados com a sociedade civil, e ela tem que confiar na Polícia Federal. E é isso que nós esperamos e estamos tentando colocar em prática. Muito obrigado, doutor. Obrigado por sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. A todos, uma boa noite. Obrigado, doutor.